E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu achei do fundo do coração que eu ia fazer um monte de vídeo nesse fim de semana, mas eu estava ocupado perdendo o elo no MOBA e assistindo um monte de vídeos, nada a ver com nada. Aqui a gente está no segundo vídeo sobre capacitação e você deve talvez ter ficado muito frustrado, porque se você queria um coaching milagroso para falar sobre como é que você vai se qualificar para o mercado de trabalho, o vídeo anterior foi muito insípido em relação a isso, mas talvez eu tenha transmitido a mensagem de que o mundo não vai te recompensar só porque você se esforçou em determinada direção, você só vai ser bem pago caso aquilo que você tem para exercer seja necessário para a sociedade de alguma forma ao ponto dela estar disposta a pagar por isso. Então a gente contou a história de duas pessoas, de três pessoas na verdade, mas duas que se esforçaram muito sem direcionamento e uma pessoa que... será que a gente pode chamar de extremo esforço? Será que o velho Atramontino sofreu muito viajando de ônibus, de trem, de caminhão, do jeito que ele viajava? É... mas com direcionamento você consegue resultado. É importante, portanto, você saber sobre oferta e demanda e saber que você deve sempre buscar aquilo que tem demanda para definir em que direção você vai se esforçar. e é muito importante também você conseguir escolher aquilo em que você vai se capacitar, porque não necessariamente, só porque você tem demanda, você será bem pago. Então todas essas soft skills a gente deixa um pouco mais para frente, a gente vai falar de eficiência, positividade, eu quero falar sobre a importância de correta, de norma culta, da língua portuguesa, para desmistificar um pouco isso, porque senão você fica estudando aí achando que o dia que o seu inglês for suficiente para você passar na FUVEST, a FUVEST não existe, mas existe. Se você fica achando que você precisa do português perfeito, você pode estudar tanto ao ponto de ter um português perfeito e não saber o que falar e não chamar a atenção de ninguém e não ser puxado para trabalhar em vaga nenhuma. Logo você tem que saber fazer o direcionamento do seu esforço. E aí eu coloquei aqui determinados pontos para que você pense. Primeiro, você tem demanda. E segundo, quem é que paga por isso? E terceiro, se o seu esforço, o seu grande esforço, ele necessariamente vai se converter naquilo que você pode vir a chamar de sucesso. Naquilo que você pode vir a chamar de sucesso. Então, pensa na vida de um acadêmico. O Brasil hoje, ele é um grande exportador barato de cérebros pensantes, inovadores, de pesquisadores e pessoas de profundo conhecimento acadêmico. Sim, porque imagina que você quer estudar. Então, é importante que você entenda quais são as suas chances de dar certo em cada um desses lugares. Porque aí não só você vai se capacitar nessa direção, mas você vai ver quais são as suas chances de ser feliz e qual a sua chance de ser bem-sucedido nisso. Porque às vezes, mesmo fazendo tudo absolutamente certo, você vai ser uma pessoa absurdamente infeliz, incompleta e se sentirá incapaz e não realizada. E aí você vai olhar para pessoas que têm uma vida absurdamente simples e vai falar Nossa, cara, elas fazem um churrasquinho por mês, mas olha como elas são felizes nesse dia. E para que você não inveja a vida de outras pessoas e para que você não se arrependa daquilo que você fez com a sua, nessa fase de capacitação é muito importante que você reflita sobre isso. Então, a gente vai falar basicamente sobre isso daqui, né? Sobre qual é a demanda da sociedade de acadêmicos, de policiais, de professores, de cozinheiros. E a gente vai falar como que você é bem-sucedido nisso. E eu vou falar, e precisa ficar muito claro aqui, que essa é uma perspectiva pessoal, pelo amor de Deus. Porque cada acadêmico, cada policial, cada professor, cada cozinheiro, cada manicure, cada vendedor de brigadeiro vai enxergar o mundo completamente diferente do que eu enxergo, a maneira como eles se veem é completamente diferente da maneira que eu os vejo. Então, escute a minha versão e construa a sua própria e pense o mundo do seu jeito. Esse é o mundo de acordo com Fausto Nagai. Como que eu vou ser feliz sendo acadêmico hoje em dia? O que é uma pessoa acadêmica? É uma pessoa que estuda, que gosta de estudar. Seja física, seja matemática, uma pessoa que gosta muito de estudar biologia, uma pessoa que gosta muito de estudar línguas, idiomas. Essa pessoa, ela pode ter sim um futuro acadêmico. E qual que vai ser o futuro dessa pessoa? Ela vai ser professora, vai ser pesquisadora, ou então vai ser contratada por empresas que demandam especificamente aquele conhecimento. É claro que tem outros campos de atuações para acadêmico. Eu estou falando em linhas gerais que me ocorre. O ponto é, o que é ser uma acadêmica no Brasil? Porque ser acadêmico nos... Eu não vou ficar falando país aqui, criando essa ideia de superioridade, inferioridade. Mas existem países em que a vida para acadêmicos é muito boa. Por quê? Porque você consegue bolsa muito fácil, você consegue apoio muito fácil, você consegue colocação muito fácil. Principalmente países que investem em ciência, desenvolvimento e tecnologia, que desenvolvem conhecimento geral, que depois serão empregados por empresas privadas que vão faturar em cima disso. Se você quer ser acadêmico, talvez você seja bem sucedido e saiba que o Brasil está entre os tops exportadores de cérebros pensantes e de acadêmicos. Enfim, a gente exporta muita gente boa para fora, muita gente boa mesmo. Por quê? Pensa qual que é a vida de um acadêmico. Vamos supor que você tem tesão por física. Você tem tesão por física. Você vai estudar no ensino médio e vai estudar para passar em uma faculdade boa. E essa faculdade boa muito provavelmente vai ser federal e você não vai ter que pagar por ela porque a sociedade já paga. Então vamos supor que você passe em física na USP. E aí você começa a estudar física lá. Qual que é o futuro de você que estuda física? A lei... cara, você vai ter que estudar Calcum 1, 2, 3... você vai ter que estudar um monte de matéria desgraçada. Mas vamos supor que você tem tesão por aquilo. Então você vai se graduar. E aí, depois de se graduar, o que você vai poder fazer? Você vai poder se especializar em alguma coisa. Você vai fazer... vai fazer lá sua tese, vai defender sua tese, vai tentar desenvolver alguma coisa. E muito provavelmente você consiga uma bolsa para virar pesquisador e para conseguir estudar dentro da própria faculdade. Bom, então, antes era a sociedade pagando as mensalidades do seu curso. Agora é a sociedade pagando as mensalidades do seu curso e te dando uma grana para você pagar os boletos da sua casa. Se bem que está acabando isso aí nesse governo. Para você estudar tudo o que você puder para que você tenha alguma coisa com a qual contribuir. para a sociedade, para a universidade, para o conhecimento acadêmico. Se você for uma pessoa de muito destaque, mas muito destaque mesmo, o seu trabalho ele será reconhecido. E aí você será desejado no mercado por empresas que querem físicos, porque elas desenvolvem conhecimento e elas investem em pesquisa. Onde estão essas empresas? França, Inglaterra, Estados Unidos, você vai para Suíça, você vai para... Você vai para países que têm tradição acadêmica e que estão dispostas a pagar para uma pessoa que é melhor do que os acadêmicos que eles têm lá. Por quê? Porque você que estudou na USP, você manja mais de física do que os franceses, você manja mais de física do que os ingleses, você manja mais de física do que a média das pessoas que estão aplicando para esses centros de pesquisa. Então você vai virar pesquisador. E olha que legal, você vai morar fora, você vai ganhar o seu salário fora e vai gastar o seu salário fora. Então o que ficou de bom para o Brasil quando você decidiu ser acadêmico? Então dá para você ser extremamente bem-sucedido? Eu conheço várias pessoas que estão trabalhando em outros países e que se sustentam via academia. E eu tenho conhecidos também que abriram mão de salário muitos melhores para poder dar aula na USP, para poder trabalhar na USP. Por quê? Porque estão perto de casa, estão perto da família, estão perto dos amigos que fizeram. E aí o cara, ele... casa com uma mulher que ganha bem mais do que ele e nenhum problema nisso. E que está disposta a reconhecer o valor do trabalho dele, se orgulha do trabalho dele, das dificuldades que ele passa, e que está disposto a construir uma família junto com ele, sem se importar que ele vá se esforçar bastante e que ela vá contribuir necessariamente muito mais. Eu estou dando um exemplo do inverso, porque a norma geralmente é que a sociedade não se importe e que a mulher ganha menos porque faz aquilo que ama, enquanto o homem está lá batalhando para ganhar uma grana. Mas o inverso também acontece e é muito bom que a gente veja que as famílias, elas são uma sociedade onde cada um dá o melhor de si para construir o melhor para todos. Então, esse negócio aí de... sobre a família tradicional brasileira e a família de verdade, porque a família de verdade não é a família tradicional, isso daí fica para vídeos de papo de homem posteriormente. Estou entendendo, então, que se você quer ser acadêmico, é muito importante que você considere também se você moraria fora do país sem problema nenhum e se você abriria mão de viver no Brasil para viver em algum outro lugar e se você conseguiria aprender um outro idioma e se você seria feliz com uma vida de acadêmico porque tem gente que adora física, mas é porque adora a bebedeira da faculdade no fim de semana porque todo mundo quer beber porque ninguém aguenta mais pensar em física. Você tem que ver quais são as coisas que te fazem estudar e tem que ver que você não vai estudar para sempre uma hora você vai ter que viver do conhecimento que você construiu e você está afim de dar aula de física para quem não quer entender nada porque se você tem tesão por isso se você tem tesão por isso você vai dizer que sim e você vai querer fazer isso na sua vida e cara, que maravilhoso que você seja feliz e a vantagem é que se você decidir ser um professor muito bom de física você vai lidar com um espaço para que você possa atuar porque você tem muita oportunidade de campo de atuação você não tem remuneração mas você tem uma boa quantidade de vagas de trabalho abertas caso você considere ser então entendendo que o que eu estou fazendo aqui meramente é primeiro, no primeiro vídeo dizer que você para se capacitar você tem que entender a oferta e a demanda e que depois você tem que se esforçar sabendo onde é que você vai parar antes de ter entrado e isso é muito cruel de se fazer com um adolescente de 15, 16 anos que está começando a estudar para o Enem porque ele não conhece nada do mundo e a sociedade está mais interessada em jogar filme de super-herói do que vida de gente real quantas vezes você chegou no fim de semana e falou vou assistir um seriado no Netflix ou vou assistir um filme no Amazon Prime ou no HBO Go quantas vezes você fez isso? agora me fala quantas vezes você chegou no fim de semana e falou assim então eu vou ver aqui como que um físico vive se você teve essa dúvida de jogar no YouTube como vive um físico uma pessoa que decide estudar física você vai encontrar um monte de canal de acadêmicos mas você vai ver que a demanda por esse tipo de conhecimento e o incentivo pelo contato com esse tipo de conhecimento é muito baixo agora imagina se você tivesse nascido na década de 80 e fosse adolescente antes do YouTube se popularizar e antes de pessoas terem canais como esse aqui para dizer qualquer coisa que queiram dizer para que qualquer pessoa disposta a escutar tivesse acesso gratuito a isso então hoje quando você fala assim nossa eu quero saber como que um zootécnico vive você consegue um monte de gente dizendo exatamente como é que é a vida acadêmica ou como é que é a vida no trabalho dele 20 anos atrás você não tinha essa opção você tinha um guia de estudante e você pagava um calhamaço enorme para ler a página que você estava interessado e eram duas páginas e essas duas páginas eram uma reprodução do material que você via em qualquer lugar onde as pessoas falassem sobre isso e aí você entrava num caminho com acesso muito restrito a como a sua vida seria outra coisa vamos seguir adiante vamos falar sobre como seria uma vida de policial e eu espero do fundo do coração que ninguém se doe ninguém leve para o lado pessoal esse negócio se você me perguntasse se eu gostaria de ser policial no Japão a minha resposta seria sim porque a vida dos caras é muito fácil então assim antes da gente falar sobre ser policial vamos pensar sobre ambientes onde o ambiente no lugar onde eu ser policial está então veja bem como é ser policial no Japão primeiro lugar drogas são ilegais são a polícia está atrás de drogas não não vamos pensar você quer se drogar no Japão se drogue vá lá compre volte para sua casa use e não dê trabalho para ninguém se você usar droga sair chapadão na rua e bater em alguém você vai ser preso por bater em alguém a droga vai ser agravante você vai ser preso por bater em alguém se você ficar tão chapado mas tão chapado que você arrancar toda a roupa e sair correndo pelado na rua e começar a se esfregar numa senhora você vai ser preso por atentado violento ao pudor por importunação e você vai ter o agravante de drogas a polícia ela não quer saber se você está usando droga ou não embora seja proibido ela quer que você não existe uma guerra às drogas ela quer que você não dê trabalho à sociedade então você quer ficar cheirando até você ficar até você destruir a sua vida e precisar para roubar precisar roubar para sustentar o seu vício então faça isso mas aí quando você roubar você vai ser preso por assalto e aí o que acontece você vive num país onde a impunidade é baixíssima por quê? porque policial não tem que fazer não tem que fazer policial no Japão basicamente fica dando direções e agora com o Waze com o Google Maps agora ninguém precisa falar com o policial mais porque antes eles serviam para falar assim olha vai reto aqui vira direita tem ali um lugar lá e hoje em dia o Google faz isso para as pessoas então os policiais eles morrem de idade de solidão mas eles precisam ficar falando um com o outro sobre tudo o que acontece cada um tem os seus quarteirões cada um faz a patrulha sobre os seus quarteirões e eles ficam reportando para a central o andamento de cada coisa então basicamente o que os policiais são fofoqueiros olha tem um cara suspeito que tem um cara que eu acho que está drogado eu não vou lá mexer com ele não por quê? porque se eu fizer uma batida nele eu vou descobrir que ele tem droga mas ele não está dando trabalho para ninguém então se esse cara começar a importunar alguém eu vou lá e paro ele só que agora ele saiu do meu território aqui ele foi para o teu aí ó fica esperto aí o outro fala tá bom eu vou fazer uma ronda aqui vou ver como que ele está lá o policial ele é basicamente um fofoqueiro como que funciona a questão de armas no Japão armas são expressamente proibidas você não pode ter porte você não pode ter posse você não pode ter armas logo já que ter arma é crime a pessoa que for pega com arma ela vai presa então se a população ela está desarmada porque um monitoramento foi feito para que ninguém tivesse arma e uma pessoa pelo mero fato de ser pegada com arma ela vai ser indiciada vai ser presa vai pagar multa vai ter que sofrer nos seguros da lei tudo aquilo que lhe cabe as pessoas não têm e porque os bandidos não têm arma os policiais também não precisam ter basta que eles façam o que é judô então fica aí fazendo judô porque aí você não vai chutar a cara de ninguém como no karatê você não vai socar a cara de ninguém como no karatê mas você vai pegar o cara vai imobilizar e vai chamar ajuda e vai mandar o cara para a cadeia então se você me perguntar se eu quero ser policial no Japão eu vou dizer que sim porque eu vou ser bem remunerado e porque eu não vou fazer nada o meu trabalho vai ser ficar treinando de dor e não engordar porque como eu vou ficar parado o dia inteiro dá uma tentaçãozinha de ficar comendo muito então eu vou me esforçar para não ser o policial gordo e essa vai ser a minha vida e essa vai ser a minha vida e eu vou passar por muitos anos e de vez em quando eu vou escutar umas histórias que não sei em que bairro não sei em que lugar pegaram uma pessoa armada e ela foi presa e tiraram a arma dela e menos uma arma e menos um armado em circulação na sociedade eu sou contra armas porque eu já morei no Japão e eu entendo que uma sociedade desarmada ela pode funcionar com o correto incentivo e com o correto monitoramento o Brasil um dia vai chegar lá? não na minha vida não pode chegar daqui 200, 300 anos se o planeta ainda existir se ainda existir vida no planeta enquanto eu estiver vivo eu sei que o Brasil não vai chegar nem perto mas se é para a gente andar para algum lugar então eu prefiro ficar insistindo dentro do campo de atuação da minha opinião simplesmente da minha opinião quando eu tiver um reverendo para dizer se eu prefiro que a sociedade seja armada ou desarmada eu vou querer eu vou preferir que a sociedade esteja desarmada por quê? porque armar toda a população simplesmente não vai resolver o problema e ficar com essa guerra essa guerra declarada contra as drogas também não vai diminuir a circulação de drogas só vai enriquecer cartéis então leia aí sobre legalização das drogas e perceba que se as drogas fossem legalizadas se as drogas fossem legalizadas a Bolívia não ganharia dinheiro plantando folha de coca ela ia plantar arroz e feijão e cenoura e a vida de subsistência da agricultura lá sustentaria mais as famílias do que sustenta obrigando os caras a carregar folha de coca para a fronteira então o policial do Brasil o policial do Brasil ele é uma grande vítima dessa sustentação da proibição das drogas e a guerra declarada contra ela que faz com que o mercado negro jogue o preço lá para cima que os lucros sejam exorbitantes e que o PCC tenha tanto dinheiro mas tanto dinheiro que ele praticamente mande no país e entre as influências que ele tem é que a guerra é tão grande é tão grande que morre policial todo dia nessa guerra e você precisa repor esses policiais e você precisa de tantos policiais mas tantos policiais nessa guerra que você precisa pagar pouco para eles porque você não tem dinheiro para pagar muito bem todos os policiais que estão lutando nessa guerra então se você decidir ser policial você tem que saber que você vai ficar sua vida inteira lutando uma batalha que você não tem condições de ganhar porque todos os dias você vai tentar desarmar traficantes e não vai conseguir você vai tentar parar traficantes e não vai conseguir porque existe oferta e existe demanda se existe gente disposta a pagar muito caro por uma droga que seria praticamente de graça se ela fosse legalizada então vai ter gente querendo correr todo tipo de risco vai existir Pablo Escobar vai existir o Walter White lá vai existir gente disposta a correr todo tipo de risco para oferir esses lucros que a demanda aceita pagar e você vai tentar desarmar bandidos e não vai conseguir você vai tirar a arma do cara hoje amanhã ele vai aparecer armado de novo e como você não pode dar o primeiro tiro se não você vira um policial opressor você vai tomar o tiro primeiro e vai morrer e alguém vai tomar o seu lugar e vai receber esse salário de fome então quando você decide ser policial você fala assim não já que é para ser policial eu vou ser um policial honesto então eu vou ganhar pouco eu não vou aceitar suborno e eu não vou trabalhar para o PCC eu não vou fazer conchavo com bandido você falar isso por você é perfeitamente factível agora se você vai conseguir falar por toda a corporação é diferente então coloque a mão no fogo aí coloque a mão no fogo aí se você acha que você pode afirmar que os policiais eles são todos honestos e que não fazem conchavo com o PCC e que não aceitam trabalhos ilícitos para aumentar a renda deles que é muito baixa perto do risco que eles correm é engraçado porque na área de investimentos na área de investimentos o lucro ele é sempre proporcional ao risco que você toma então se você quer emprestar dinheiro para o governo americano que não dá calote porque senão o mundo para você vai receber um juro ridículo se você quiser emprestar dinheiro para o governo brasileiro no mínimo você vai cobrar mais do governo brasileiro do que o governo americano porque os americanos eles imprimem dólar eles imprimem real então na área de investimentos dá mais dinheiro aquilo que dá mais risco por que que bitcoin dá tanta grana por que que dá tanto lucro porque ela nem existe então se você compra um pedaço da coca-cola ela tem que dobrar o tamanho da fábrica e dobrar o tamanho da venda e dobrar o tamanho da distribuição e as pessoas tem que dobrar o consumo da coca-cola você não dobra assim da noite para o dia por que que a bitcoin dobra é porque ela não existe então é só o cara chegar e falar assim hoje vale 600 mil se tiver gente disposta a pagar 600 mil ela vai valer por que que vale tanto porque o risco que você está tomando de entrar justamente quando a religião acaba o risco que você corre ao comprar bitcoin justamente no dia em que o mundo decide dizer que ela não vale mais nada é tão grande que você tem que ser recompensado por aquilo gente lucro deveria ser proporcional ao risco agora olha o lucro do policial perante o risco de vida que ele corre todos os dias do trabalho dele se você quer ser policial você está entrando na pior profissão que existe para você entrar por que? porque você vai ser mal pago você vai todos os dias ser tentado a ser corrompido e você vai todos os dias sair sem que a sua esposa sem que a sua filha saiba se você vai voltar para casa ou não aí você me diz assim mas eu quero ser bem sucedido eu quero me capacitar para ser um bom policial esse vídeo aqui ele está aqui para te dizer que não necessariamente todo o esforço do mundo será recompensado será recompensado porque não necessariamente o próximo governo vai falar assim gente eu acho que segurança é uma coisa primordial então eu vou aumentar o salário de todos os policiais militares isso não vai acontecer isso não vai acontecer precisaria que o próximo governo chegasse e falasse gente a gente está aí há décadas lutando contra as drogas e é uma guerra que só enriquece algumas pessoas que eventualmente acabam comprando parlamentares e comprando instituições no Brasil então a gente vai legalizar as drogas e vai oferecer apoio às pessoas que quiserem se desintoxicar para limpar um pouco a sociedade e torná-la um pouco mais justa e isso vai acontecer? não porque os caras que querem que essa luta contra as drogas existam eles são justamente aqueles que já compraram os legisladores que vão garantir que todo novo candidato venha aqui para dizer que vai acabar com essa porra das drogas e que vai investir na segurança e que vai te dar uma arma para você se proteger desses bandidos e as coisas elas não vão mudar então existem coisas que a gente gostaria de ser por exemplo eu gostaria de ser um antropólogo um filósofo a única coisa que abriria que eu abriria mão de fazer assim eu adoro dar aula de inglês do jeito que eu dou por causa por conta da mecânica da aula que eu dou adoro eu sou apaixonado pelo meu trabalho se fosse para deixar de dar aula a única coisa que faria eu deixar de dar aula seria para dar aula de filosofia e para 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 ser de fato filósofo e por que eu não faço isso porque porque nesse mundo que a gente vive eu não vou conseguir sobreviver eu não vou conseguir viver a vida boa do jeito que eu levo e aí o que eu faço eu trabalho oito nove horas por dia com o meu trabalho que pago os meus boletos e aí a filosofia ela se torna um hobby na minha vida e eu gosto de de pensar filosofia de ler filosofia de escutar filósofos por hobby por entretenimento você não vai ser um policial nas suas horas vagas tudo bem meu raciocínio ele está falho o ponto é você pode se esforçar muito 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 você pode treinar tiro ao alvo você pode treinar técnicas militares você pode fazer uma dieta você pode conhecer todo mundo do bairro você pode ser um grande detetive e mesmo assim você pode não chegar em lugar nenhum e você pode por exemplo não ser recompensado e você vai ter que ser uma pessoa extremamente apnegada de dormir todos os dias pensando cara eu fiz o melhor que eu pude para proteger a sociedade embora essa sociedade não me reconheça embora ela não me agradeça por isso embora o tempo inteiro ela queira me matar por eu desenvolver o trabalho que eu desenvolvo então eu sei que vocês estão esperando que eu fale para vocês como se capacitar para o mercado de trabalho mas antes de você começar a sua corrida pelo seu esforço você tem que decidir você tem que entender o mundo como ele funciona e quais são as profissões que mais te trariam satisfação calma que isso acaba depois tem bom o professor ele está aqui muito perto do acadêmico ele está muito perto do acadêmico mas ele também está muito perto do policial porque a mesma elite que quer que a gente viva em guerra contra as drogas porque é uma coisa extremamente lucrativa se você estudar a nossa sociedade o que você tem? você tem o tráfico de drogas levantando uma puta grana você tem esse dinheiro sendo lavado em igrejas e aí você não sabe porque que a bancada da bala e a bancada da bíblia elas estão tão próximas uma da outra e elas trabalham em tanta consonância e aí quando você se pergunta cara como é como é como é que você conseguiu fazer um eleitor defender bala e Deus e Deus ao mesmo tempo como 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 isso ué as duas elas estão elas estão muito bem ligadas uma à outra hoje em dia e elas estão pregando o mesmo discurso e elas escolhem os mesmos salvadores elas escolhem os mesmos salvadores então vai ser muito difícil uma pessoa que está todos os dias ali naquela comunidade que tudo que ela tem são os traficantes e a igreja vai ser muito difícil ela conseguir um lugar onde ela onde ela encontre pessoas que tem um discurso diferente pra ela vai ser muito difícil ela não se sentir representada por aquilo que ela escuta de pessoas que estão saindo ali da comunidade onde ela está enfim esse vídeo está virando outra coisa e eu não quero que seja sobre isso agora quando você pensa num trabalho de professor ele está muito perto do acadêmico mas ele sofre com o mesmo sucateamento do policial por quê? porque a elite do país ela primeiro quer essa guerra contra as drogas e ela não quer uma população pensante ela não quer pessoas que pensem ela não quer pessoas que queiram se educar e elas não querem pessoas que à luz da filosofia da antropologia de humanas elas não querem pessoas que questionem por exemplo o tipo de sociedade em que a gente vive é por isso que todos os dias todos os dias desde que você é pequeno você tem a mídia colocando gatilhos na sua cabeça para que você jamais aceite qualquer ideia que seja contra o capital o dia que você parar para pensar assim e falar nossa mas esse petróleo que está sendo extraído aí pela Petrobras e vendido distribuído para acionistas ele não está em território brasileiro e a gente não é tudo brasileiro a gente não deveria participar nisso se afinal de contas foi o governo que com dinheiro público chegou lá naquela camada do pré-sal quando você tem essa ideia imediatamente tem que despertar um monte de gatilhos em você e nas pessoas ao seu redor de que você está tendo ideias comunistas e que comunista é coisa do diabo e que comunista é coisa de desatarefado e que comunista é coisa de vagabundo vagabundo que só se droga então então você corta esse pensamento você fala não, pera a energia elétrica que a gente recebe aqui foi dinheiro estatal que foi lá e fez a hidrelétrica não foi? foi dinheiro do povo que fez tudo aquilo ou eu estou errado? não então a água é dos nossos rios é um recurso natural da nossa terra então não deveriam haver concessões que permitissem que as pessoas simplesmente por terem passado todo o fio ofereissem lucros tão exorbitantes assim da distribuição de energia elétrica a energia elétrica não podia custar 20 reais para todas as famílias de acordo com os seus gastos eu poderia por que que não é assim? porque isso é uma ideia de comunista porque isso é uma ideia de comunista e já teve uns caras que chegou gritando petróleo é nosso e esses caras eram retardados então como o cara que ficava gritando petróleo é nosso era retardado era comunista e era arrombado então todo mundo que queira pensar desse jeito também é então você não tem que ficar pensando nisso a sociedade ela é feita para que a sociedade ela é feita para que você sempre sendo pobre lute em defesa do capital você tem que lutar contra a taxação dos ricos porque isso é um absurdo porque isso está errado porque o cara ele se esforçou para ter o que ele tem lá e aí vem o Lula e quer roubar tudo e quer distribuir para os pobres e dar de graça e depois acabar com tudo tem um monte de gatilhos que você pode reconhecer em você mesmo que é fruto dessa educação e assim quanto mais você tenta gritar e conversar com as pessoas sobre a sinceridade que é esse mundo que a gente vive que a gente está constantemente lutando batalhas erradas e que a nossa vida poderia ser muito melhor se ela fosse mais simples e se as coisas fossem melhor distribuídas como por exemplo na Suíça e aí quando você fala olha olha para o modelo sueco aí sempre tem um gatilho assim apagar pau de estrangeiro porque os caras não sabem da realidade do Brasil existe um trabalho de décadas de depreciação da imagem do brasileiro como se ele fosse sempre vagabundo como se ele estivesse sempre querendo roubar do outro como se ele estivesse sempre querendo usurpar aquilo que não lhe pertence então quando você fala que nós poderíamos nos organizar de maneira muito parecida com a Suíça porque nós temos muito território nós temos muita riqueza e que essa riqueza ela poderia ser compartilhada imediatamente os mesmos gatilhos que dizem que as drogas jamais poderiam ser legalizadas vão dizer que você é um comuna e que você tem que ir para Cuba inclusive eles contrataram uma cubana para ficar falando isso o tempo inteiro para você contrataram uma cubana para ficar falando o dia inteiro mal do país dela e ela está aqui com a missão de te mostrar que se você acreditar não sei quem o seu país vai ser igual a merda lá de onde ela saiu jovem pana Fausto o que isso tem a ver com a capacitação de ser professor se você assistir Sociedade dos Poetas Mortos você vai entender o que é o meu ideal de professor o professor que eu gostaria de ser e para que serve um professor na vida dos alunos é um filme velho Robin Williams ainda era vivo é um filme espetacular e se você assistir Sociedade dos Poetas Mortos você vai perceber que a nossa sociedade ela não está preparada para ter professores do mesmo jeito que a nossa sociedade não está preparada para ter policiais porra Fausto mas alguém tem que ser sinto muito que não seja eu e nem você porra mas Fausto você está sendo muito egoísta você está sendo muito na sociedade sobrevive quem se adapta melhor quem se adapta melhor é por isso que você tem que ter capacitação você tem que buscar capacitação para que? para que você possa escolher o lugar onde você vai ocupar dentro da sociedade porque se você não puder escolher o lugar onde você vai ocupar na sociedade porque você se capacitou para isso se você não conseguir fazer isso você vai ter que ocupar os espaços que lhe restam porra não não tem perspectiva nenhuma eu acho que eu vou fazer um curso de PM me perdoem PM me perdoem PM mas eu não gostaria que vocês dependessem da última escolha que lhe resta logo a capacitação se você começar a estudar soft skills se você começar a estudar alguma coisa que seja demandada e recompensada pela sociedade você será uma pessoa capacitada a não ter que escolher um caminho porque ela foi a última escolha que te restou isso é muito importante logo se você quiser ser professor você vai ser por paixão ou porque você se qualificou numa coisa que realmente tem demanda você vai conseguir ser rico dando aula de filosofia na escola pública você vai conseguir ser rico sendo professor de história talvez não e direito tributário e um professor de Scrum por exemplo de entende se você tem um conhecimento que é demandado pela sociedade e que é bem pago justamente por ser demandado então você pode se dar muito bem infelizmente o seu sucesso como professor ele está muito ligado a matéria que você vai ensinar e não simplesmente a didática e eu acho que no mundo ideal deveria ser o contrário os professores eles deveriam ser admirados pela capacidade que eles têm de transmitir conhecimento independente de que conhecimento fosse esse com o Google qualquer professor ele tem recursos infinitos para ensinar mesmo coisas que não sejam sua especialidade ou seja com o Google hoje um professor de português ele pode muito muito bem dar aula de matemática se ele tiver as corretas ferramentas para elucidá-lo a ensinar os alunos a aprenderem por si só esse seria o mundo ideal em que os professores eles fossem reconhecidos pela natureza pela natureza deles pela capacidade inata de transmitir conhecimento mas na sua sociedade hoje para a qual você precisa se capacitar você tem que entender que o seu sucesso de professor não está somente no fato de que você é um bom um bom mentor um bom orientador a matéria do seu domínio de sua especialização ela faz total diferença na hora de ensinar prova disso é que eu consigo pagar todos os meus boletos ensinando inglês imagina se eu fosse um professor de romeno você quer fazer um curso de inglês se você está começando a sua carreira talvez você até queira talvez você fale assim eu assisto séries eu leio eu entendo bem mas meu problema é na hora de falar essa geração inteira tem exatamente o mesmo problema escuta com total naturalidade mas não consegue falar eu consigo resolver esse seu problema te dando aula você quer fazer um curso de inglês talvez você queira agora você quer fazer um curso de romeno talvez não então mais uma prova de que a recompensa do professor ela está na matéria que ele ensina e na escassez na escassez do conhecimento que ele está disposto a compartilhar portanto antes de pensar pela vigésima vez eu estou falando isso nessa série antes de pensar em que direção é que você vai se esforçar eu preciso que você tenha certeza certeza não dá pra ter mas que você tenha pelo menos um direcionamento que você está se esforçando porque você sabe quem é que vai te contratar amanhã uma coisa é você se planejar pra que o Estado seja o seu chefe então se você quiser dar aula pra ensino fundamental pra ensino fundamental de escola pública a sua vida vai ser uma se você quiser dar aula de ensino médio pra elite da sociedade que coloca os filhos em escola particular a sua vida vai ser outra completamente diferente se você for um professor de universidade pública você está fodido do mesmo jeito mas se você se você for professor de uma de uma matéria específica de universidades privadas talvez a sua vida seja muito boa então antes de ao definir aquilo que você vai estudar pra se capacitar pense quem é que vai me contratar e por que as pessoas me contratam por que as pessoas elas estariam dispostas a pagar 800 reais num curso de inglês pra pra quê ah é porque elas estão hoje ganhando 4 mil e 800 e elas esperam amanhã ganhar 15 mil é porque hoje elas estão ganhando 4 mil reais e elas veem a oportunidade de ganhar 30 mil basta que ela suba de cargo mas pra ela subir de cargo ela tem que cumprir determinados critérios e ela tem que ter fluência no idioma então assim capacitação técnica eu já tenho e eu não tenho tempo de ficar indo toda tarde lá no CCIA na cultura inglesa eu não tenho tempo de ficar estudando com um monte de adolescente e pré-adolescente eu preciso de alguém que me dê velocidade nisso se a vida corporativa não fosse do jeito que é eu não teria condições de vender o meu trabalho do jeito que eu vendo então onde está a recompensa do meu esforço não foi só porque eu 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 descobri uma maneira de de ensinar inglês mas porque eu consegui formatar a transmissão do desconhecimento de maneira que atendesse as necessidades e que servisse as pessoas que estão sem tempo na vida corporativa não fosse isso talvez eu estivesse peregrinando de escola em escola pegando ônibus pegando trem pegando vários dirigindo gastando gasolina pegando trânsito na cidade pra ir de uma unidade a outra pra ganhar 20 reais por aula 15 reais por aula 10 reais por aula minha vida seria boa olha com muito amor pelo que se faz sim mas eu poderia sustentar a família a minha família do jeito que eu sustento com aquilo que eu ofereço pra ela não eu teria que arrumar aí um outro estilo de vida um outro estilo de vida em que eu precisasse de menos grana pra sobreviver é engraçado que eu quero terminar esse vídeo com uma citação da Ivete Sangalo ela falou assim eu não nego que eu tenha talento eu não nego que eu cante bem eu não nego que eu faça que eu faça shows cheios de energia mas eu não sou a única pessoa que consegue fazer isso ou seja a Ivete Sangalo ela dizia existem pessoas que cantam tão bem quanto ela que tem presença de palco tão boa quanto dela que tem energia pra cantar por horas e puxar um trio elétrico por dias do mesmo jeito que ela consegue mas que não ficaram tão famosas quanto ela e não ficaram tão reconhecidas quanto ela não importa o quão bom profissional você seja você ainda será surtudo caso você vence por quê? porque ainda será não só resultado do seu trabalho mas também será resultado de sorte que você consiga isso mais uma vez eu não acho que minha aula seja ruim eu não acho que minha aula seja ruim mas eu conheço muita gente que poderia ser um excelente professor e que está aí sem alunos e que recorre a aulas quando está tudo dando errado e pega um ou dois alunos e depois quando consegue o terceiro o primeiro e o segundo param e são pessoas boas e que não vingaram por algumas soft skills que a gente vai considerar aqui ou por alguma questão em particular ou porque não conseguiram entrar no lugar certo se eu não tivesse entrado no lugar certo na hora certa no ano certo em que eu voltei talvez eu não tivesse conseguido construir o portfólio que eu construí para mim e que sustenta aí há mais de dez anos e que se repõe automaticamente sem que eu tenha que fazer propaganda do meu trabalho eu me considero muito surtudo ainda assim essa capacitação ela foi fundamental porque não adiantaria nada ser eu não adiantaria nada eu ser legal não adiantaria nada eu ser gente boa se eu chegasse lá e a pessoa tivesse uma dúvida e não conseguisse solucionar a dúvida dela então essa capacitação ela envolve ela envolve desenvolvimento de habilidades com certeza demandadas pela sociedade que esteja disposta a remunerar por elas e que junto e que em conjunto com isso você tenha um monte de qualidades que façam as pessoas quererem se aproximar e estar perto de você e o segredo olha lá então gente acabou a parte grátis do curso a próxima aula paga e eu vou dar o segredo para você o segredo talvez não esteja aqui porque o acadêmico o professor eles tem eles tem bagagens muito específicas e quando a bagagem não é específica e quando o resultado é todo mesmo na próxima conversa que a gente vai ter a gente vai pensar como que você faz para ser bem sucedido como cozinheiro como manicure como vendedor de brigadeiro porque porque isso vai introduzir a necessidade de ser outras coisas que não somente um bom profissional que execute um bom trabalho e aí a gente vai aprender sobre a sua colocação não como profissional no mercado de trabalho mas como ser humano dentro de uma sociedade e como você faz para se tornar uma pessoa desejada pelo meio que te abriga e aí acho que as conversas elas ficam mais práticas e portanto mais atraentes eu espero que vocês me acompanhem nessa jornada eu estou fazendo de coração querendo compartilhar coisas boas com você e trazer para vocês nem que sejam trampolins de reflexão para que vocês reflitam sobre a vida de vocês e conseguem trazer coisas boas para ela por hora é isso um grande abraço e aí Obrigado.